E aí pessoal, vamos falar de Grêmio e Douglas Costa, o que tá faltando? Os valores envolvidos, o pequeno detalhe e como vai ser o futuro. Tem cláusula? Vamos falar sobre isso. Cesar Cidade Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Na última sexta-feira surgiu a notícia, uma bomba, do acordo de rescisão entre Grêmio e Douglas Costa. Douglas Costa vai procurar outro futuro, a gente falou bastante sobre isso na última sexta-feira. Mas hoje é terça e nada foi de fato ainda oficializado. O Grêmio não colocou no site, Douglas Costa parece seguir negociando, muitas pessoas falam que tem detalhes importantes e a gente vai esclarecer alguns desses pontos apenas pra gente posicionar. Falam em cláusula, não falam em cláusula, o que tem de verdade, o que não tem, que contrato é esse. E nós vamos tentar colocar, porque eu tive acesso a algumas informações importantes e a gente precisa posicionar. No que diz respeito aos detalhes para o anúncio oficial. Apenas pendente da formalização do empréstimo antecipado. Como é que era o contrato? O Grêmio tinha um contrato de empréstimo até julho deste ano. E depois um novo contrato que estava na gaveta até dezembro de 2023. Esse era o negócio. Então a Juventus emprestou para o Grêmio e em cima deste empréstimo aqui tem um contrato de gaveta que vai até o final do ano de 2023. Esse era o negócio. O que está faltando agora? Só o que está faltando para o anúncio? É apenas um... Tem apenas um detalhe faltando. Que a Juventus formalize o encerramento antecipado do empréstimo entre Juventus e Grêmio. Então tem que chegar ao documento formalizando que encerrou esse empréstimo. A partir daí o acordo é assinado. É isso que falta. Só isso. Aí vai se dizer, César, e os valores? Existe ou não existe para alguma situação dele no Brasil? O tal contrato do Flamengo, ele pode jogar, não pode jogar? O que que existe? Sim, existe uma vedação para atuação no Brasil, sob pena de multa. Qual é a multa? É um valor que não é muito alto, que diz respeito basicamente ao valor da rescisão de contrato dele, que se ele formalizar um contrato no Brasil, ele paga essa multa. Basicamente é isso. Para o Grêmio não ficar pagando esse jogador com ele atuando no Brasil. Esse ponto, eu vi muita gente discutindo. O Grêmio criou isso exatamente pela ferramenta de o Grêmio não estar pagando um jogador atuando contra si. Basicamente é isso. Uma defesa do Grêmio. Não tem nada de A, B, C, D, A, não quero jogar aqui. Não é isso. É algum cuidado, algum respeito com relação a esse ponto. Acho que o Grêmio, de alguma forma, tem uma ferramenta já conhecida nos contratos e nesse aqui não poderia ser diferente. Acho importante que se posicione isso. Sobre os pagamentos, a gente tem visto circular, eu mesmo, em determinado momento, não entendi o que era a rescisão, o que ela seria. E é preciso dizer o seguinte, o Grêmio não pagará nenhum centavo referente ao saldo do contrato que ainda iria acontecer, que venha a ser de fevereiro a dezembro de 2023. Nenhum real é referente a esse período. O que vai ser pago se refere a luvas no período de junho de 2021 e janeiro de 2022. Essa é a origem dos valores da rescisão de contrato. Esses valores foram originalmente negociados para pagar ao longo do ano de 2022. Ou seja, vamos imaginar que o Grêmio tivesse lá 800 mil no mês de agosto, 800 mil e tinha um valor de luva. Essa luva foi jogada para o ano de 2022, dentro do contrato. Como ele trabalhou de agosto, setembro, outubro, novembro, é natural que o Grêmio pegue esses valores, olha, isso aqui que eu iria te pagar aqui, está aqui o valor cheio, eu vou montar a rescisão, fiz a proposta, ele aceitou, está tudo certo. O Grêmio fez isso apenas por uma estratégia de gestão do fluxo de caixa. E esses valores foram recuperados e colocados dentro da rescisão. O que é lógico, ele trabalhou, ele deveria ganhar, o Grêmio montou um fluxo de caixa para pagar algumas dessas parcelas no ano de 2022, o jogador saiu antes, tu reúne o que é de direito do ano de 2021, bota dentro do negócio e faz andar. É simples. Só que eu acho interessante isso porque, de alguma forma, surgiu a ideia, isso aí deve ser alguma coisa que o Grêmio está devendo, e não é isso, era fluxo de caixa, era uma organização que, é preciso dizer, estava contratada. Isso é preciso dizer. Estava no contrato já essa organização do fluxo de caixa com algum espaço de algumas luvas jogando para 2022 e jogando para 2023. O Grêmio simplesmente antecipou porque diz respeito a esse exercício e agora montou a rescisão. Acho que está bem esclarecido, acho importante que a gente posicione essas coisas para não permitir. Ontem, por exemplo, muitas pessoas, será que o Douglas pode voltar? Não. Não. Não existe essa negociação, não existe nada neste aspecto. Pelo contrário. O ambiente ficou muito sadio, está tudo certo dentro do ambiente do Grêmio. E as coisas vão caminhar. O Grêmio estreia amanhã e o Grêmio quer virar essas páginas. Páginas dessas novelas tantas que a gente já noticiou aqui que a gente tem que ter até cuidado para não ficar chato. Mas são notícias que circulam principalmente em cima. Hoje mesmo pela manhã, eu já recebi alguém dizendo será que esse negócio do Douglas pode voltar? Será que ele pode jogar? O torcedor vive de ilusão também. A ilusão é um dos principais sentimentos, eu diria, do próprio torcedor. Mas neste caso aqui é preciso ser muito firme. Entendeu? É preciso ser muito firme. Não existe possibilidade. O Grêmio apenas espera a formalização da Juventus para confirmar a rescisão de contrato. O jogador e o Grêmio estão totalmente acertados. Totalmente acertados. Aonde ele vai jogar, a informação que eu tive hoje é que segue sendo no Clube dos Estados Unidos. E apenas o detalhe do Grêmio agora de receber esse documento da Juventus é que impede o anúncio lá. mas que está tudo acertado por lá o negócio é bom para ele ele vai fazer dois anos de contrato nos Estados Unidos ou três, parece e aí vai ter o seu futuro por lá tentando retomar algumas coisas importantes na carreira dele. Douglas Costa, que aos 31 anos parece caminhar de forma muito rápida para um final de carreira. Ele precisa voltar a jogar de forma contundente por uma temporada para ter uma sobrevida. Senão, ele não vai conseguir. E a gente torce que ele consiga que ele reverta isso e que ele consiga estar dentro do campo dando alegria ao torcedor da camisa que ele escolher. É simples. E a gente torce muito por isso. Aqui, acabou. Aqui, acabou. Apenas esse documento que pode vir hoje para o Grêmio fazer o anúncio de resto tudo definido e, importante falar o jogador pagará uma multa sim se optar pelo Flamengo como está sendo colocado. Existe essa cláusula na rescisão de Douglas Costa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.